Estudo recente revela a quantidade de imóveis rurais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A maioria deles são pequenas propriedades. Vamos saber então os detalhes desse estudo com o diretor executivo da R. Torciano, Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária, Richard Torciano. Richard, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, porque a gente aqui é o canal Agromais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos telespectadores do canal Agromais. Richard, queria então deixar para você trazer os detalhes desse estudo para a gente. Quem realizou esses levantamentos? Quais são as conclusões do trabalho, pelo menos até agora, que você já pode adiantar? Felipe, nós da Terra Analytics, a Terra Analytics é uma plataforma que analisa hoje praticamente todas as propriedades rurais do país, em todas as camadas possíveis de dados para conseguir enxergar a realidade dessas propriedades. Então, diante dessa tragédia, nós tomamos uma decisão de colocar toda a equipe para fazer uma análise sobre o impacto dessa enchente, dessa tragédia, dessa situação de calamidade para os produtores rurais, para os agricultores do estado do Rio Grande do Sul. E os dados são alarmantes, são, obviamente, entristecedores, não só, obviamente, no que diz respeito aos imóveis rurais, mas toda a realidade que nós estamos vendo nas áreas urbanas do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós processamos todos os dados dentro dessa área de influência da bacia hidrográfica do Lago Guaíba e identificamos, nesta área de influência, onde é possível, do ponto de vista geoespacial, identificar os imóveis rurais, mapeamos aí 58 municípios, e dentro desses 58 municípios, nós identificamos 7.850 imóveis rurais atingidos diretamente por essas enchentes, Felipe. E o dado mais alarmante é que nós temos, nesses 7.850 imóveis rurais atingidos, nesses 58 municípios, é claro que esse número vai aumentando, e nós estamos atualizando esse processamento. Ontem já processamos outros dados, porque tivemos acesso a outra área de inundação, não é possível de identificar as propriedades rurais, mas nessa escala dos 58 municípios, nós identificamos 630 mil hectares de terras afetados pelas enchentes. Desses 630 mil hectares, mais de 275 mil hectares estão inundados, ou seja, essas terras estão totalmente embaixo da água. Obviamente que essa situação colocou esses agricultores, produtores rurais, numa condição extremamente delicada, porque perderam tudo, perderam a lavoura, muitos desses agricultores perderam os animais, perderam a capacidade produtiva imediata, porque a água e a força dessa enchente levou, não só a produção, mas uma camada importante do solo, levou também o que existia, em boa parte dessas propriedades de vegetação nativa, das áreas de reserva legal. Dá para ver nas imagens dessas enchentes, muitas árvores, muitos troncos sendo levados embora e agora a gente identifica ali uma situação muito delicada nas regiões em que essa água já abaixou com muita lama e muita dificuldade. E nesse universo de mais de 7.800 imóveis rurais, 6.470 imóveis são imóveis da agricultura familiar, agricultores que estavam ali produzindo alimentos, que perderam a sua produção, obviamente, muitos deles produzindo alimentos para a subsistência, para o comércio, e para alimentar a família e alimentar o povo ali da região e colocar seus produtos no mercado, hoje perderam tudo. E, obviamente, que nós temos uma porção muito grande de áreas afetadas de produção de arroz e soja em mais de 90 mil hectares de arroz, cerca de 89, 91 mil hectares de soja atingidos. Nesse universo de imóveis, entre médias e grandes propriedades, cerca de 1.300 imóveis foram afetados e 200 mil hectares nessas propriedades também estão totalmente inundadas, Felipe. Pois é, agora, à medida que a água vai baixando, as pessoas vão começando a ter uma noção, uma dimensão exata do tamanho do estrago, né? Seja pequeno, produtor, grande, produtor, produtor empresarial, enfim. E a gente, conversando com as pessoas, a gente ouve relatos de fato que muitas pessoas perderam tudo. Questão estrutural, alguns perderam os animais, as lavouras, inclusive o próprio solo, o potencial produtivo do solo foi embora com a água, um solo que foi preparado durante anos para um melhoramento e tal, com muito investimento, e agora a água literalmente lavou o solo, então vai ter que ser um trabalho de reconstrução, literalmente. Na sua avaliação, de que maneira hoje o poder público vai precisar agir ou apoiar esses produtores para conseguir começar do zero aí? Primeiro passo, Felipe, nós, com muita satisfação, com muita honra da Terra Analítica, já estamos avançando com instituições públicas, com o governo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com instituições do Estado e outras organizações que lidam com o desenvolvimento rural no Estado, com a agricultura familiar, com os grandes proprietários rurais também. O primeiro passo é reconstituir o mapa de ocupação dessas terras. É sempre bom reforçar alguns desastres que nós tivemos no mundo, nós tivemos aquela tsunami na Indonésia no ano de 2004, e ali o governo sequer tinha mapeado com antecedência a localização e a geolocalização dos imóveis que foram afetados por essa tragédia e depois tiveram um problema seríssimo de retorno dessas famílias em uma zona de especulação imobiliária, naquele caso da Indonésia. Muitos daqueles moradores perderam, inclusive, seus terrenos por dificuldade de identificar os seus limites. Porque imagina nessa situação que nós estamos vivendo aí no Rio Grande do Sul também, é fácil identificar agora nas imagens que muito daquilo que sobrou ali está debaixo de lama. E tem muitos imóveis rurais que não tinham o seu georreferenciamento determinado, não tinham os seus limites cadastrados em bases oficiais do governo. Então, o nosso trabalho primeiro é auxiliar, já estamos auxiliando, processamos aí alguns milhares de imóveis rurais, vamos para 10 mil imóveis rurais e processar toda essa área, analisar toda essa área de influência de inundação para mapear essa ocupação histórica da terra nessa região, especialmente nessas regiões de risco. Ou seja, a gente tem um retrato da ocupação anterior nas bases de dados que nós processamos aqui na Terra Analítica. O passo seguinte é que esses dados de identificação, classificação e caracterização sobre os imóveis rurais, os agricultores e produtores rurais, eles sirvam de orientação para a tomada de decisão das autoridades do poder público. Por quê? Agora se coloca em situação de urgência apoiar esses agricultores e produtores rurais imediatamente, para que eles consigam ter condições de sustentar a sua família ali por um período e depois, em paralelo, aliás, o governo também ir buscando subsídios, garantindo subsídios para esses agricultores, especialmente para a recuperação da sua capacidade produtiva. Identificar, a partir dos dados que estão produzindo, aquelas zonas em que são zonas de muito risco, para que seja tomada uma decisão também, se vale a pena voltar ou não para essas zonas. Creio que, a depender da situação de risco, terá uma decisão de algum nível de deslocamento, de alguma ocupação nessas zonas de mais risco, mas naquelas zonas e naquelas áreas em que os agricultores vão voltando aos poucos, o governo, as instituições públicas, precisam focar muito nessa capacidade de resgate da capacidade produtiva do solo, principalmente. Junto, obviamente, com os subsídios e recursos para a produção e um elemento que é muito importante também, Felipe, que não podemos deixar de falar sobre ele. Nós identificamos que, no período de 1988 até 2021, nós tivemos uma área de vegetação nativa suprimida, ou seja, um desmatamento ali nessa região analisada de mais de 510 mil hectares de terras. Essas áreas, obviamente, essa mudança do uso do solo também, em alguma medida, traz uma situação de maior vulnerabilidade para essas situações de emergência, especialmente de enchentes. Então, o governo precisa também apoiar esses agricultores com pagamentos por serviços ambientais que esses agricultores, produtores rurais vão estar conduzindo nessas áreas, para a restauração dessa vegetação nativa, restauração e recuperação das áreas de reserva legal, das áreas de preservação permanente desses imóveis, para que aqueles agricultores que foram atingidos e outros também que não foram atingidos, mas que tenham essa prática sustentável de proteção do solo ali e manutenção da vegetação nativa, especialmente da reserva legal e das áreas de preservação permanente desses imóveis, nessas regiões de matas ciliares, principalmente, para evitar que essas áreas sejam mais suscetíveis e mais vulneráveis nessas situações de emergência, em situações de enchente e outros eventos climáticos como esse. Bem, Richard, eu ia falar justamente sobre essa questão, mas você já trouxe ela para a gente, que é essa necessidade também de um olhar voltado para a manutenção da vegetação nativa, que a gente sabe que o agronegócio, o agricultor lá do Rio Grande do Sul, em sua grande maioria, ele suprimiu de maneira legal e aí se compromete dentro da legislação a preservar exatamente aquela proporção prevista, mas sempre existem algumas áreas que acabam sendo suprimidas de maneira ilegal e aí acaba também potencializando toda essa questão, então é importante esse olhar voltado para essa manutenção da vegetação nativa, que inclusive agora também foi danificada, foi atingida por conta dessa situação. Bom, eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agro Notícias, mais uma vez no canal Agro Mais, queria desejar a você uma boa semana e o canal está aberto para a gente voltar a conversar quando a gente tiver uma atualização desses números, uma nova estimativa, enfim, o canal está sempre aberto para a gente trazer essas informações de uma forma muito didática para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez, viu? Nós que agradecemos, Felipe, é uma satisfação enorme estar prestando esse serviço aqui, apoiando os agricultores e produtores rurais do Rio Grande do Sul e as autoridades a tomarem as decisões e sobre essa questão ambiental, ela é relevante, muito importante, acompanhe junto essas questões de caráter produtivo. E para encerrar, de fato, Felipe, o que você colocou, alguns municípios desses analisados, a área suprimida ali ultrapassou o limite da legalidade. Então é importante que os municípios, os prefeitos e as autoridades também acompanhem, monitorem esse processo, que apoiem esses agricultores para que resgate sua capacidade produtiva, sim, mas que também estejam sempre dentro daquilo que a legislação determina, especialmente a legislação ambiental, para manter aí a sua reserva legal e a área de preservação permanente nas suas propriedades. Muitíssimo obrigado, Felipe, pela oportunidade e a todos os telespectadores do programa Agro Mais. E aí